Vamos, vamos, Cruzeiro, vamos, vamos a ganhar, vou aonde você for, Cruzeiro, 98, eu vou mandar um abraço aqui, Carlos Eduardo, o Levi Adão, do Isadora Botchetti. Ah, mas calma, eu sou trouxa de ler, né, eu sabia, era coisa sua, eu sabia que ia dar nisso, só podia ser. Agora o Zeivaldo deu bobeira, o novo horizontino vai na velocidade com o bucecha. Que isso, véi, que isso, bicho. Bochecha. Eu não sei por onde ele joga, não, que isso, cara. Bochecha, gente. Não, eu sei que agora é, ué. Vocês também têm uma cabeça. Ah, é, nossa, que tempo. É, pudre, né, também. Eu falei bochecha. Que isso. Eu falei bochecha, gente, que isso. Chamei de Gustavo, que você não é. Na hora que você for chamar ele, você me chama, eu, eu, em espanhol, o Xochota, pra poder falar. Meu nome, gente, meu nome, que é espanhol. É verdade, a bola fica pererecando. Du, como é que é o primeiro nome dele mesmo? É Gustavo, é Gustavo. Não vai dar certo isso não, peraí. Vai no Gustavo. Gustavo, é melhor Gustavo. Eliminei o bochecha aqui, é melhor. Eu adotei o Bergson como se fosse o goleiro. Vamos lá. Agora chegou o buceto ali, mandou... Como é o nome? É... Vamos lá, Martinho. Vamos, vamos, vamos. Olha o Cruzeiro na defesa. Ai, meu Deus. O Marcelo tá muito bem. Vai ter mais hoje, Vinho. Pode ir que o seu começo. É só o começo. Olha o contra-ataque, vai dominando. Atenção, tem o Piru. O Piru. Olha ali. Tira. Usa o goleiro. Tira o goleiro. É o Bidu, gente. Era o Bidu que tava ali. Mas a bola foi cortada. Sobra pra equipe do Pernambi. Vai ficando com a bola. Por que que você é assim, Clérbio? Eu não entendo. É porque a língua enrolou, pode fazer o quê. Mas enrolar com o Piru é demais, né? Sai. Sai, Língua. A língua enrolou com o Piru. Ai, meu Deus. Vai na hora, Cruzeiro. Tentando. Tira. Sobra. Tira, 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 tira. Mano, o Categui fingiu que ia passar pro Fábio. Tem aquele cacetão agora. Deu o quê? Deu o quê? Não seria uma cacetada? É isso aí. Não, mas que é isso. Tem uma diferença muito grande de um cacetão. Um bom cacetado. Vou falar com você. Eu, por exemplo, jogando bola, eu daria uma cacetada. Não, vocês entenderam. Não, eu não entendi, não. Ainda mais o Manoel, né? Isso aí tá na boca do senhor. Você tá louco. Acabou. Você é cacetado, eu tô maluco. É, porque eu queria dizer que era uma cacetada, é grande. Olha o Cruzeiro, Guilherme. Vai descendo o Cruzeiro, Guilherme. É, o cacetão fez o senhor perder o rumo, Guilherme. Desce o Cruzeiro. Eu não tô aguentando, eu tô morrendo aqui. Eu não tô aguentando o cacetão, eu sei disso. O companheiro, o Jeba, Jeba, tá na bola. Ah, não, é queba, né? Que gostoso, o Jeba. O Jeba domina, o Jeba domina, seduz e é violento. Ai, que gostoso. Segue, Albertinho, feliz. Olha o município, Albertinho, chegando. Não tem condição. É, Albertinho Lombriga já sabia que esse Guéba ia dar problema. O Albertinho Lombriga se talou com a Jeba. Foi o que aconteceu. Mandando aquele abraço aqui para os amigos do Leandro Cabido, José Armando, o Carlos Eduardo e eu lavo o pingo. Ah, não, vai. Opa, prego, o quê? Eu lavo. Ô, bicho. Eu lavo. Só o eu lavo, cara. Eu sou trouxa mesmo. Cara, mano, é por isso que mandou pelo WhatsApp. Vai, vai, desce. Calma, vamos. Dentro ali. Dentro outra vez. O senhor eu lavo que tá acompanhando a gente aí. E agora eu tô ouvindo. Falta marcada para ouvir. Isso é muito bug, né? Meu Deus. O picôlamo dominou. Nonoca. Nonoca. A cada entrada, uma minhoca. Quem? A cada enxadada, uma... Agora que eu vi que eu falei, olha o que você tá tentando. Tira. Do Brasil, praxame, nonoca. Nonoca, eu te amo, nonoca. Nonoca, eu te amo. Tirando a minhoca. Claro, claro. Lucas, nonoca, complete a frase M. Não tem condições do narrador. O narrador tá feliz com a minhoca do nonoca. Sem função de jogo, né? Sem condição. Vai descendo pra mim. Eu vim, cara. Eu vim. Ai, meu Deus do céu. Eu vim ali, que tá morrendo de... Galera, Cruzeiro Fiel. Cruzeirão Fiel. Ah, Cruzeirão Fiel. Ok. Então tá aqui, Daniel Kifuri. Aí eu vim. Esse sempre com a gente aqui. Tá Carla Maia. A Bia Souza. Kika Sete, né? Amanda Silva. João Antônio. Como é que é o nome da Kika aí? Cara, olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso é porque você leu antes, hein? Ah, vou te falar, viu? E olha que eu li antes. Prepara-se o goleiro... Kika Sete. É Koslinski. O goleiro é o Koslinski, né? Ai, ai, ai. Está na primeira posição, o Hamilton na segunda. E alguém se lascou. Eu não sei se foi o Gasly que rodou e ferrou, mas eu acho que é isso aí. Já se pô. Começou bem aí. É a Fórmula 1. Até agora, não mudou nada na Fórmula 1. Que coisa emocionante. Vai chover. Aquele, o Verstappen está na frente de novo. O Hamilton em segundo. O Lec, 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 Lec. Leclerc. É o Leclerc? Leclerc. Esse é francês, deve ser. Está em terceira posição. O Perri está em quarto. Não, Pérez. É o Pérez, está em quarto. Sexto é o Rigmart ali. Como é que chama? É o Ricardo. É o Ricardo. E sétimo, o Sacachorro. O Sainz. O Sainz, ok. O oitavo, Stronger. O Stroll. O Stroll, ok. O nono, o Butan. Não, não. É o Botton. É o Bottas. Botton. É o Bottas. O décimo. É o Bottas, né? O Bottas. O décimo é o... Joga no Cruzeiro também. Russo. O Russo. É o Russo. Giovanni Piccolo. Giovinazzi. Giovinazzi. Eu pedi o Piccolo no Saúde do Cruzeiro para tentar uma nova profissão porque o futebol é certo. Para que é tamanho dele e não entra dentro desse cockpit, não. O Tsunami é o décimo terceiro. Sonda. É o japonês. É o novo piloto. Ah, ué, mas Japão tem muito tsunami. É o tsunami, né? No Japão é tsunami. O quarto é o Verstappen. Ah, não. É o Vertebran. É o Vertebran. É o Vertebran. Vertebran, ok. É o Vertebran. O quinto, esse aí, não tem nada dentro dele. É o Ocon. É o Ocon. Ocon, ok. Esse agora se acerta, né? Esse lascou o Ocon, passou o Vertebran. Isso. Passou lá. O e... Calma aí, galera, que nós vamos falar de tudo de volta já, já. O décimo sétimo é o Gas. Gas, sim. Que tá com... E o décimo nono é o Mazi. O rapaz é o Mazi, que trabalha aqui, e a Gabi também. Está na forma... E bem o último, o Mazi. Lógico, né? O décimo nono é o Mazi. Esse menino, inclusive... É a mistura do Mazi com o dia Zé Pã. Esse menino é o russo, que só faz bobagem na comida. É igual o nosso aqui, né? É o Mazi, que tomou o dia Zé Pã e foi dirigir. E ele fala umas bobagens também. Eu te amo, meu Brasil. Eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil. O Pio em pele, Daniel. É isso mesmo. Homenagem ao Pio, a música, porque nós vamos pro intervalo, mas é assim, ó. Eu te amo, meu Pio, Pio. Eu te amo. Essa é a música do cara que passou por uma cirurgia e recuperou. É o Pio, homenagem ao Pio. Vamos pro intervalo daqui a pouquinho, a gente volta. O cara tomou o Viagra, o negócio funcionou. Aí começa aquela cara e fala, eu te amo, meu Pio, Pio. Eu te amo. Saiu o João Lucas, camisa de número 10, pra entrada do Mingote com a T-19. Entrada do Mingote, porque estranho. Lingote, né? Lingote entrou. Do time do começo. Não, o Lingote. Entrou foi o Lingote. Meu Deus, o que eu fui falar aqui. Olha o Bruno José. Não tem condição isso não, bicho. Não tem condição. É, tá, mas já vai, já. Tá bom, gente. Eles vão repetir no programa, ô, discreta. Eu fui brincar, me ferrei. Vamos. Oh, meu Deus. Sai daí, Adralto. Sai de entrada da cortina aí. Sai daí que o Lingote não tá aí, não. Não tem condição, velho. Vai, tá. É, 25 minutos. Ô, discreta, senhor. Mãe também. Weller. Weller. Camisa 11. É Weller, não. O Ilker. Caio Wilker. O Weller. Meu Deus, gente. Vai, dominando aqui, Pinto Cruzeiro. Olha o que o Adraldo fez, cara. Sacanagem. Eu anotei o nome dos jogadores. Ele jogou álcool no meu negócio, que agora ferrou tudo. Eu ganhei álcool no seu negócio. Olha, ardeu. 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 Vai ficar no carro. Aqui. A quem atrapalhou. Aqui. Ficou o Éule aqui, né? Vai descendo a equipe do Sergipe. Tenta ali. Camisa 7. O Mihail. Não. Iago, meu filho. Iago, Mihail. Mihail, que te bata. Por que você não anota, cara? Quando eu falo, eu falo, Iago. Vai aí, Rabir. Iago, Mihail. Mihail. Eu chego o camisa 8 aí do... É, Renato do Aragão. Ele é, o camisa 8. Ah, não, Renato do Aragão. É, meu filho. Ah, é Aragão, pô. Então, Renato do Aragão, por nome do cara. Aragão é o sobrenome, o burro. Não é, não. É só Aragão. Eu vou te falar, não posso confiar, não, cara. Além disso, pô, vou me sacanear. Agora já tô na dúvida se é, né? Não fala o nome dos caras. Patrick de Paula. É, ué. Roberto Gaúcho. Ai, meu Deus. Um. João Gizael. João Gabriel. Dois. Jomar. É o Endel. O Endel Lomar. Ah, é Lomar? É, o seu gogão Jomar. Ok, Gilmar é o 6. Camisa 6. É o Gilmar. É o Gilmar. Você joga o Gilmar. Argel. Hã? 15. Argel? É. É a Agel. O 9. Dodô, não. É o Didô, não. É o Doda. O Doda é o 10. 11. Roberto. É o Caio. O I... Caio e o quê? Ele na rua com outros donos, tá aí? É Caio. Beleza. O... Você é doido demais. O... 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 O Rafael Pa... O Pa... O... 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 Quem? É o Camisa 10, gente. O Michael Paulista. É o Michael Paulista. É o Michael Paulista, é isso. É, amanhã isso passa o nome do tio. O Clube é isso. Não. Até o tiozinho do atleta. O Carre do Celal. É o Michael Paulista. É escanteio que o Michael Paulista vai cobrar. É. Aqui você tem que ter cuidado, viu? É o Michael. Vou cortar esse com o outro... Segundo sobrenome aqui que não vai dar certo não. Do PEG ali? PEG. P-E-C. Não tem G, não. Ah, tá. PEG. Então não era G. Quem disse que é G, meu filho? Aqui tá um C. Então, é PEG. Ah, é C. Tá, tudo bem. Tudo bem. Ah, agora não tem erro. PEG. PEG do governo, federal, essas coisas aí. Nossa. É isso. Muito bem. Certo? Pra não ter erro, PEG. Beleza, isso aí. Nós vamos votar na... Próximo bola que vier nele, vem o PET. Eu vou votar na PEC. Vem o PET. Saiu o Vinícius, entrou o 14. Jonas, piu-piu. Ah, não. Para com isso. E você vai ter que narrar isso. Eu já coloquei só piu-piu aqui. E saiu o Abu, número 7, entrou o Patrick, número 5. Ai, meu Deus. Abu, toca para o piu-piu. Não, Abu saiu, entrou o Patrick. Ah, saiu? Não, saiu o Abu, entrou o piu-piu. Não, não é isso? Não. Não, animal. É, que carinhoso, que carinhoso. Olha o Tum-tum. Quem ia chegar para finalizar ali era o Jonas Piu-piu. No time do cruz. Do Tum-tum. O que é isso? Quase que o Piu-piu entra com tudo, né? Caramba, já ia marcar o gol primeiro o toque dele. Agora tem um escanteio para aquele do Tum-tum. Que cacetada do Piu-piu, hein? Não tinha um time aí, Bombinha e Castor, que eliminou, sei lá, Bombinha e Castor. Bombinha era o jogador. É. E o negócio, tá, vai lá, ó. E acabou. Acabou. Termino. Terminou? Termina. Termina. Bruzeiro. Noventa e oito.